Oi, minhas amigas e minhas amigas, tudo bem? Começando mais um vídeo. Vou fazer agora aqui uma noite do hot dog simples, tá? A Márcia e os meninos vão vindo meio que em casa hoje. Então eu decidi fazer um pão com salsicha, né? Tipo hot dog, quase hot dog, pra poder a gente comer tudo junto. A gente já comprou aqui uma botatinha palha. Comprou um pouco de salsicha. Fazer o molho. Comprou pão. Vinte pães, tá? E também uma refrigerante, tá bom? Então eu vou fazer aqui um bolo dessa salsicha rapidinho, bem simples mesmo. Pra poder a gente comer com um pão aqui, ficar aqui conversando, até a hora de dormir, né? Porque essa vai ser a nossa janta hoje. Então é isso, minhas amigas, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Vou pegar a cebola e o ar que eu vou usar. Gente, que susto, porque que não tinha cebola? Vou pegar uma cebola grande assim, ó. Vou pegar um tomate também, vou ver se tem pimentão aqui. Pimentão também, gente, ó. Gente, eu coloquei a salsicha picadinha na água, pra poder dar uma fermentada. Só pra tirar um pouco desse corante, né? E aqui, vou aproveitar o saquinho da salsicha que eu tirei. É, eu vou cortar aqui a casquinha da cebola, né? Pra poder lavar e picar tudinho pra poder fritar. Tchau. 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 Mas não vou lavar a nossa agora não, porque a gente vai depois, né? Depois da gente comer. Gente, ó, coloquei aqui o pão, as coisas que a gente vai comer. Fiz café também, tá ali. Vamos comer aqui agora. Ó, gente, a Marcia chegou aqui, ó, pra comer um hot dog com nós. Vê dormir aqui hoje, né? Vê dormir aqui hoje. Vim dormir aqui, que tá cada vez eu nunca vim. Ela não chama várias vezes, eu nunca vi. Eu não tô me ouvindo esses meninos. E aí, tô se lavar pra gente ficar com vocês. A Marcia também tá aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora comer um hot dogzinho. Olha só. Olha que linda, né? Eu tô com água na boca, viu? Tá aqui, cheiro. Tá tirando? Cremoso, ó. Nossa. Eu não deixei ele muito cheio de molho, não. Não deixei mais assim que ele beijou. Eu gosto assim. É bom, né? Hot dog baiano, viu? É. E pra quem não sabe, a Marcia já vendeu, né? Hot dog, né? Lá de São Paulo, gente. Eu vim tá, bora hot dog baiano. É verdade. É verdade. Pena que eu não aguentei o frio. É verdade. É verdade. É muito difícil, gente, vender com esse morro frio de noite. É verdade, difícil, viu? Mas vamos lá, meu hot dog, eu recebia muitos elogiosos. Aham. Então a gente vai comer aqui, ó. As crianças também estão aqui. A Mário, o Derek e o Fabinho estão lá no quarto. Eu vou fazer pão pra eles. Que lindo. Deixa eu ver. Tem o quê? É um carrinho. Um carrinho? Que lindo. Parabéns. Vocês querem comer pão com salsicha? Eu quero. Vamos fazer, tá? Tá aí. Tá bom. Tchau. Gente, o Jovem chegou da igreja. Estava no ensaio, né, Jovem? Oi, gente. Acabei de chegar nesse dia. Já comeu, né? O hot dog tá gostoso. Gostei muito. Hum, que bom. A Lara acabou de ir pra casa. E a Lara e a Márcia estavam aqui tirando fotos do quê? Das coisas que sobrou da cozinha fofa, olha. E a Márcia tá uma ótima vendedora. Como youtuber, ela é uma ótima vendedora. Olha o tanto de colher que ela acabou de vender. Mas vamos levar agora, essa hora da moça. Que hora que é? Fazer a entrega. Ah, nove e pouco. Eu vou dar os dois anos. Não, a pessoa tá acordada na metade. É. E olha só, ela separou tudo aqui, tirou foto do que sobrou. Das colheres, ó. E já tá vendendo aqui um monte já. Boa vendedora, ela. Aqui, ó. Embalou tudo. Agora vamos lá entregar. Bora? Vamos, vamos. Vamos entregar. Agora vai sair um pouquinho já pra levar nóis, Jovem. Olha. Presta. Eu tô bagunçada. Vou assim mesmo, gente. E olha a pessoa que eu vou levar, a seguidora do canal, pra tomar um susto. Ah, meu Deus. Que linda bagunçada, mas tudo bem. Bora lá, vendedora. Como youtuber, você é uma vendedora, viu? Tá me xingando que o youtuber ruim? Eu não sei o saco, meu Deus. Não, não quis dizer isso. Então vamos lá, gente. Eu sou more do topado, viu? É mesmo, hein? Como youtuber também, ela já faz bem, agora como vendedora também. Eu confiro aqui o pedido. Se tá tudo certinho, eu te mando. Viu? É engraçado. Ela separei pedindo, você quer dizer, é engraçado. Eu vou na coisa que ela vai pegar nesse pedido, é que ela vai fazer outro que a pessoa tá querendo. Aham, tá vendo, gente? Aí, ó. Vamos lá. O Fabio vai ficar aí, né? Tá no pé? Vamos lá, gente. O Fabio vai ser nosso Uber particular. Gente, um dia alguém comentou alguma coisa. Por que não chamam Uber? Aqui na Bahia, na nossa cidade, não tem Uber. Não existe Uber aqui, entendeu? Por ser cidade pequena e tudo mais, não tem. Não tem Uber. Igual em São Paulo, que a gente chamava, entendeu? Por que aqui não tem Uber? Porque é pequena cidade? Porque é pequeno demais, não tem gente pra isso. Ah, mas alguém quiser ter, você tem como? Ah, tem como. Só não ganhar dinheiro. Só não ganhar dinheiro. Porque talvez eu ficar parado demais. Porque o pessoal se vira aqui mais com mototáxi, né? Ah, não tem Uber, mas tem mototáxi. Inclusive, tem um ponto bem ali na frente. Eu vou entrar na frente e bora. E levar o carro. A gente vai contar pra vocês a novidade. Eu tô dirigindo, viu? Eu dirigi bastante esses dias. Mas assim, tô dirigindo assim. Tô no lugar certo ali, que o Job me leva pra poder prender. Mas ainda não saiu sozinha. Mas eu levei daqui até a casa da Chegão. Esses dias, fiquei super feliz. Gente, nós estamos aqui, ó, indo. A Márcia já entregou, já, dois pedidos. Agora ela tá indo pro último, né, terceiro? Né, Luca? O Luca, às vezes, eu vou fazer o número dois aqui dentro do carro. Mas tá quase coisando. Ó. A Márcia tá me entregando, gente. Ó, o uniforme não dá pra vir, não. Tá escuro. E a gente tá aqui esperando. Gente, já chegamos aqui em casa. O Job tá aqui, ó. O Fabinho que vai assistir alguma coisa. O Fabinho tá aqui também, né, Fabinho? É, oi, gente. O Aline começa a chorar, tá, não quer dormir. A noite lá fora é gostosa. Tem esse bolo aqui que o Job aqui fez, gente. O Job, ó, tá prendado. Fez arroz, fez almoço, ó. Fez até esse bolo aqui de aipim. Só que é de pacotinho, né? Tá gostoso, viu? Uma delícia tá esse bolo, viu? E a massa continua aqui. É só encasinada, que nem de manhã. É, encasinada. Ó, eu gostei de vender, sabe? É legal, é barato. É só pra ajudar mesmo, né? Porque, na verdade, eu acho que pra... Abrir uma loja, eu não tinha coragem não, Dani, viu? Correria, Fia, né? Porque eu ia trabalhar pros outros, pra pagar seus salários, né? Digno. Aí, agora pra vender... Eu abri loja não, Fia, que é muita correria, mas é por rosa, Fih. É, eu amo vender também. Você tá separando pedido, notando nome, pegar, gostei. É legal, só que eu comprei muito tempo, né, Fih? Ó, culpa aí. Ela já vendeu bastante. Só de uma pessoa? Só de uma, hein? É, não. Ah, tá. É do mesmo modelo. Ih, o Lucas pegou esse aqui, ó. Tá batendo. Mas antes de, se alguém comprar, tem que ver se tá tudo certo. É, ó, gente, aqui tem bastantes papos, mas já vendi bastante. E amanhã eu vou continuar pondo no exato, pra aparecer mais comprador, né? Mas pelo tanto que já vendeu, hein, Dani? Vai falar bom. É, obrigada, Deus abençoe. Obrigada mesmo, Deus abençoe grandemente. Vendeu bastante. A Mara tirou a foto e colocou no exato dela também. Logo, logo, que eu ia pedir pra ela também. O quê? O que foi isso? Basta o cara dela. O quê? Meu Deus. Ô, menino, tu tá com a boca? Basta o inteiro. Não sai, Lucas. Vem pra cá. Vamos arrumar aqui agora, pra poder... Olha o saleiro. Ele quebrou um exigir, esse saleiro. Olha tudo no alto, assim. Alguém comprou esse aí? Não, eu tirei pra mostrar no exato. Meu Deus, pera aí, vou ajudar a massa aqui, gente. Gente, continuando o vlog de ontem, né? Agora eu vou fazer o almoço, aqui, adiantar aqui o almoço, né? Pra gente poder almoçar. E de manhã, sobrou salsicha de ontem, né? Aí o pessoal, todo mundo comeu pão de salsicha, tinha sobrado de ontem. Aí tomamos nossos cafetens, né? E agora chegou a hora de eu fazer o almoço. Aqui, ó, eu separei ontem e tirei do congelador. Essas coxas entre coxa, tá enorme, sabe? As coxas não é grande mesmo, tá? Aí eu vou limpar, vou temperar pra poder fritar, tá? Vou fazer feijão. E tem um pouco de arroz ali, vou ver se vai dar. Se não der, eu vou fazer mais um pouco pra poder temperar. Tá bom? Tá, todo mundo aqui em casa, brincando, as crianças. A massa editando o vídeo ali no quarto. Tá? O jogo tá aqui também, ó. Descansa tudo lá. E é isso, eu vou adiantar aqui o almoço, que daqui a pouco eu vou no correio, ver se chegou um negócio pra mim, que eu tô esperando muito ansiosa, né? Aí eu vou mostrando pra vocês aí um pouco do nosso dia. Minhas queridas amigas, olha, tô aqui com o arroz. Temperei o frango, né? Deixei ele pegando um sabor. Aqui eu coloquei o feijão com uma linguiça e duas folhas de louro pra cozinhar, né? E aqui já tá o arroz já passando aqui no fogo. Vem, amigas, pra cá, amostar comigo. Vem cá, seu pai, sua mãe, sua avó, todo mundo. Venha pra cá, toda a sua família, vem amostar com a gente, ó. Um carocinho de arroz pra casa, tá bom? Brincadeira. Gente, ó, eu já fiz aqui o... A comida, o frango ficou assim, gente. Parece um frango assado, ó. Ficou muito bom. Coloquei cebola, pimentão. Só que o gás acabou, não conseguiu terminar de cozinhar o feijão. Só cozinhou o arroz e terminou o frango, né? Fiz um suquinho também de manga verde. Tá aqui, ó. Bati ele também em saladinha de tomate que tá aqui pra poder ficar geladinha. Minhas migas, voltei. Agora tá de tardinha já, gente. Ó, deixa eu lá pra mostrar pra vocês verem como tá o tempo aqui na Bahia hoje, ó. Olha que noite, que tarde, né? Noite não, tarde mais linda. Olha só, gente. Aquela parte ali fica tão linda que é o pôr do sol, né? Só que agora tá acabando já. Tá linda, né, gente? Glória a Deus, né? Ih, gente, a massa tá aqui. Ai, vocês acreditam? Ó, primeiramente, nós saímos pra poder fazer várias entregas, né? Que ela fez, aí já comprou pão, fiz café agora pra nós tomar. E ela tá aqui desde ontem à noite, resolvendo isso aqui, ó. É toda uma encantinha. Engraçado, né? É, não, gente. Porque a Dani, a mutuada, eu fico revoltada. Ela vendeu demais. Não, 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 não. É, não, 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 não. A cidade é que eu conheço muita gente, não, mas vendeu quase tudo já. Vendeu quase tudo, gente. Já, a Hélia também tá aqui, ó. Oi, gente, com isso, acabou o posto aqui da Dani. Acabou, gente, ó. Finalizando, ó. É mesmo, a gente vai estar ali ajudando a massa também, ó. As sacolas ali, tem gente já? Mostra aí, tem dono já? Tem, tudo tem. Olha lá, separou já as coisas, olha lá. Tem no carro, tem mais. Tem mais um carro. Viu? Essa massa, hein? Como é que é que começou aquela hora? Como o youtuber, você é ótimo. Como é, o youtuber, você é ótimo vendedor. É verdade, gostei. Porque, gente, ó. Tava assim, de caixa aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui, é metade da parede. E olha só, tem mais, mais. Isso aqui é outra coisa que eu vou mostrar ainda pra vocês. Mas ali, ó. Tem aquilo ali, só naqueles coisinhas. E essas coisas estão aqui em cima da cama. Pelo que tinha, meia bastante. Então, gente, é... Agora vamos tomar um cafezinho da tarde aqui, né? Com a família, com a fêmeine. Vem, migas, pra cá, meu. Vem tomar café com nós, hein? Tô ficando brava com vocês. Tô sempre chato. Vocês nunca veem, meu Deus. O menino subiu, gente. Menino, menino. Tu quer cair daí? Vou fazer pão. Acabou, Mária. Acabou a salsicha. Acabou. Vamos tomar banho? Olha o teu de deita, gente, ó. Mas aqui tá tudo limpinho. Hoje é a minha primeira vez aqui, mas limpou tudo aqui a casa, né? A casa toda limpa. Ela passou banho em tudo, sabe? Ela acabou tudo, ó. Deixa eu mostrar meu quarto aqui. Ela limpou tudo. Até trofonei só na minha cama, ó. Delícia. Mas tá limpinho, né? Arrumadinho. Vou abrir, gente. Um recebido no próximo vídeo. Muito especial. Eu estou ansiosa. A caixa tá bem aqui. Tenho três recebidos, gente. A caixa tá bem ali, só que eu não abri ainda. A Lari quer falar. Fala, Lari. Oi. Ah, quer dormir? Então é isso, gente. Não perde o próximo vídeo. Vai estar muito legal. Vou contar pra vocês o que quer receber uma novidade. Vou contar pra vocês a novidade do próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. Ah, a Letícia também tá aqui, né, Lê? Oi, gente. E aí não perde o próximo vídeo, tá bom? Vou contar pra vocês a novidade muito bacana, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua família e a sua vida. Que Deus nunca lê te faltar paz, saúde, amor e o alimento na sua casa, tá bom? Beijo. Fica com todo mundo, com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho